Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao regresso dos workshops da casa. Após um mês de férias, a equipa dos workshops da casa está hoje de regresso e num cenário totalmente diferente do que aquele a que estamos habituados. E porquê? Porque hoje vamos dar dicas de como organizar o quarto do seu filho. Já sabe qualquer questão que queira ver esclarecida, nós estamos aqui em direto, em formato de live streaming, através das nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Para nos falar sobre esse tema, temos alguém que é entendida na matéria, aliás é um sucesso nas redes sociais, duas boas-vindas à Bruna Salgueiro. Olá Bruna, bem-vinda à nossa, hoje digamos, sala dos workshops, um bocadinho diferente do que aquela que estamos habituados. Obrigada pelo convite, é uma honra para mim estar aqui enquanto Bruna e enquanto Organizar com Alma. E hoje trago para vocês dicas de como podem organizar o quarto dos vossos filhos desde os três anos até aquela fase da adolescência. mais ou menos, principalmente quando se divide o quarto. Vamos? Antes de avançarmos, Bruna, só para referirmos, a Bruna é responsável pela página Organizar com Alma, correto? Isso mesmo, Organizar com Alma. Está disponível através do Instagram e também em Facebook? Exato. E ainda no site. E também no site. Ok, portanto, tu és uma Personal Organizer? Exatamente. Sou consultora de organização mais dedicada ao residencial e podem me encontrar nas redes sociais e no site para qualquer dúvida. Para o tema de hoje, nós hoje vamos reorganizar o espaço, portanto, de uma criança e vamos ver desde o início até a fase mais crescita, ou seja, desde os três anos e até a fase da adolescência. Exatamente. Até porque conforme eles vão crescendo, vão havendo necessidades diferentes e temos o mesmo espaço à partida, não é? Então, o que é que nós vamos fazer? O que é que fizemos neste caso? Temos duas crianças, temos uma de três anos e temos outra de 13, 14 anos e tivemos que dividir este roupeiro. Então, o que é que eu optei por fazer? Com base nas necessidades que nós temos dessa criança, coloquei a parte do adolescente pendurada para lhe dar autonomia, para ele ter a sua liberdade de escolha, em que ficou as peças todas dedicadas ao João neste roupeiro na parte dos pendurados. Para quê? Para facilitar a manutenção. Porquê? Porque os miúdos hoje em dia cada vez mais são autónomos, desde muito cedo e dando-lhe essa autonomia conseguem-se vestir sozinho e até facilitar essa mesma gestão de se ter a fazer em casa, porque é muito mais fácil para uma mãe ou para alguém que faça essa organização em casa, agarrar na t-shirt e pendurar, não precisa estar a dobrar, é muito mais prático. E chega aqui o João, hoje quer vestir uma t-shirt amarela e está aqui a t-shirt amarela. O que é que nós fizemos? Criamos categorias de forma a que facilite o nosso dia-a-dia, que é para isso mesmo que a organização serve, porque se não for para facilitar, não é a organização. Então, só antes de avançarmos, essa parte aí parece-me que seja fundamental e temos que referir. Portanto, organizamos por categorias. Exatamente. Ou seja, o que pertence a uma secção fica numa zona e outra. Olha, e antes de começarmos, em que colocámos em prática, porque realmente depois das férias nós queremos reorganizar o quarto, não existe essa necessidade, reorganizamos o espaço, até porque depois os filhos regressam às aulas e há necessidade de reorganizar. Nós temos que fazer, digamos, aquela limpeza, não é? O destralhar. Pronto, era isso mesmo que eu ia falar a seguir. Porquê? Porque a base da organização é o destralho. Isto porquê? Porque nós temos tendência, ao longo da nossa vida, de ir acumulando tudo. E o que é que acontece? Vamos ficando com tudo aqui. Se for-se preciso, se calhar tínhamos aqui a roupa desde os três anos até agora aos quatorze, que é muito comum. E isso não nos traz muita felicidade nem harmonia. E o que nós precisamos é de uma casa organizada e... E até por uma questão de espaço, não é? Exato, não temos esse espaço. Queremos rentabilizar o espaço que temos, como tu referiste. O espaço vai ser o mesmo e temos que reorganizar e rentabilizar. Sim, porque cada vez mais existe a necessidade de termos menos para nosso bem-estar mesmo. E, então, a base da organização é fazermos, então, esse tal destralho, esse desapego. Começarmos por retirar tudo, foi o que eu fiz, retiramos tudo. É, portanto, também envolvermos as crianças neste processo e eu já explico o porquê. Retiramos tudo, vamos escolher e vamos perceber o que é que não usamos, o que é que já não serve. Os miúdos crescem à velocidade da luz. O que é que já não serve, o que é que eles já não gostam. Ou eles gostam da patrulha pata, amanhã já gostam dos ninjas. Já não vão querer vestir a patrulha pata. Para depois de tendências, não é? Exato. Mas essa situação do desapego nem sempre é fácil, não é? Não, é muito difícil. Porque para mim são só coisas. Quando estou principalmente em casa dos clientes, eu estou sempre a dizer isso e é muito isto. Para mim são só coisas, são só objetos. Mas para ti, tens sentimentos por essa peça porque era alguém que te ofereceu. Há uma memória e é para isso mesmo que eu criei a caixinha das memórias. Porquê? Porque agora isto já não serve, no desapego já não serve, mas é uma t-shirt muito especial. E o que é que nós vamos fazer? Não vamos fazer um desapego. Vamos guardar num espaço próprio para ela. Vamos criar uma caixa de memórias que ao longo da nossa vida nos vai acompanhar e vamos guardar tudo o que é para nós sentimental. Então tu sugestes para uma situação dessas criar uma caixinha, um espaço, para nós recordarmos aquelas peças que temos algum sentimento mais forte. Sejam roupas, sejam postais, sejam fotografias, tudo o que nos traz memórias boas, aquilo que não nos acrescenta é absolutamente nada, que até nos traz memórias menos boas, é aí sim devemos nos libertar e fazer então o tal desapego. que é fundamental para isto, porque se nós precisamos de espaço e queremos organizar e reorganizar como deve ser, precisamos de libertar. E esta libertação só é feita quando nós retiramos tudo, vemos aquilo que já não nos serve, que já não gostamos, que não está em bom estado. Quantos anos ficam aquelas calças que estão estragadas e que nós queremos guardar para a costureira na gaveta? E que depois nunca chega a acontecer. E nunca chega a acontecer. Não vamos usar, já gastamos o dinheiro, não vamos arranjar, mas vale libertar e dar se calhar a alguém que eventualmente até possa arranjar e usar. Porque para nós pode não nos acrescentar, mas para outra pessoa pode fazer a diferença. E é um bocadinho isso. Então é por aí que devemos começar, não é? Exato. O desapego e escolher aquilo que nós não queremos, escolher aquilo que nós queremos que fique na nossa vida e então depois fazer até, já foi feita a seleção, vamos então fazer a tal categorização. Exatamente. Tal como nós, família, temos a nossa casa, as suas coisas também têm que ter a sua casa, a sua morada. E é isso mesmo que nós estivemos aqui a fazer hoje. Então tu sugeres que se crie um espaço para determinadas peças. Exatamente. Cada peça tem que ter o seu espaço, a sua categoria, a sua morada. Então o que é que nós fizemos aqui? Como podem ver, está dividido por categorias para ser muito mais fácil. O João, quando chega aqui de manhã, vê a sua roupa toda. Porque o que é que acontece? Quando está tudo misturado, ele nem sabe o que tem, não sabe o que é que vai vestir e vai andar sempre com a mesma roupa. E desta forma facilita a escolha? Facilita muito a escolha, porque está tudo visível, está acessível e é prático para quem também trata dessa tarefa. E até para os mais pequenos acaba de ser autónomo, não é? Exatamente. Porque eles conseguem fazer a sua própria escolha. Uma das questões que eu também gosto imenso de fazer é quando não temos essa solução de gavetas, imaginemos que nós não tínhamos isto. Colocaria aqui outro varão e fazia exatamente o que fizemos aqui com o João para as roupas do Manuel e ficavam aqui todas penduradas exatamente para lhe dar essa tal autonomia. Ele escolheria a sua roupa, mesmo com três anos, já ia ser muito mais fácil. No caso de haver espaço, então sugeres que isso aconteça. Colocar tudo no varão de forma a que eles se tornem mais independentes. Porquê? Quando está dobrado é ótimo para nós, fica maravilhoso quando está tudo guardado, mas para eles pode não lhe dar tanta autonomia, porquê? Até pode dar porque fica tudo visível assim com esta dobra, mas o que é que acontece? Vai acabar por bagunçar ou desarrumar aqui mais um bocadinho e nós não queremos que isto desaconteça. É claro que é normal, mas podemos evitar. Então, estando pendurado é muito mais fácil para guardar, estou sempre a referir isso porque é mesmo, faz mesmo toda a diferença e fica muito mais prático para a criança. Outra coisa que nós fizemos, já fizemos a categorização, já está organizado, como podem ver está exatamente com essas tais categorias que falei por peças, temos aqui as calças. O que é que acontece ao colocarmos as calças num cabite? Esta parte daqui deve estar sempre a acompanhar o gancho do cabite, para ter equilíbrio e para nós conseguirmos ver a calça que nós queremos. Porque normalmente são nos bolsos das calças... Desta forma não foi ao acaso, portanto é uma razão de ser. Exatamente. Ok. Existem algumas técnicas que têm todas a sua razão de ser e neste caso coloco assim as calças porque normalmente são nos bolsos que têm algo que as distingue e que as diferencia destas ou das outras. Existe uma razão para esta calça estar assim. Ok. E porquê é que nós colocamos o gancho desta forma e não está assim? Também tem uma técnica, tem uma razão. Porque enquanto eu fizer isto, são três movimentos e se eu fizer isto são um, dois, três e agora vai bater lá atrás e quatro. E o que é que vai acontecer? Normalmente os varões e os roupeiros não estão assim tão vazios. Quando estás cheio, ele se estiver assim vai engatar nos outros e vamos estar aqui a perder tempo e não faz sentido. Então os cabites têm que estar sempre alinhados desta forma para lhes facilitar exatamente esta parte. E porquê que também se reparaste, as roupas estão direcionadas para mim? Exatamente. Existe uma razão. Porquê? Porque eu estou a ver em espelho. Eu abro a porta desta forma e vou ver assim e não assim. É muito mais prático que eu chegar aqui e ver a roupa que quero precisamente para escolher. Tudo isso vai facilitar a escolha e poupar tempo. Exatamente. Continuo a dizer, é essa a função da organização. Poupar tempo e ser prático e ao mesmo tempo também... E desta forma também mantém-se sempre arrumado, não é? Exato. E é muito mais fácil mantermos esta tal organização. Para já, porque temos aqui as categorias todas identificadas e quem vier tirar, volta a colocar no mesmo sítio, porque já sabe que aqui são as calças, aqui são as t-shirts, as camisolas de manga... Então, assinalaste com aquela peça as categorias, não é? Exatamente. Não é só porque sim. Vou tirar aqui para vos mostrar. Como podem ver, aqui diz calça João, precisamente porque está aqui a morada daquela peça, a morada daquele objeto. E a identificação... E com o caso tem informação, não é? Exato. A identificação, estar tudo identificado, facilita muito em vários sentidos. Primeiro, porque nós sabemos que isso são t-shirts, mas está identificado e porquê? Porque o nosso cérebro vai assimilar muito mais rápido a informação e depois também para voltar ao seu lugar. Porque nós, com as coisas organizadas, queremos que elas se mantenham assim durante muito mais tempo. E uma das coisas que faz toda a diferença é uma organização que funcione só se organiza apenas uma vez. Tudo o resto é manutenção. E o que é que acaba por acontecer? Ai, Bruna, estou sempre a arrumar. Essa semana arrumei hoje. Isto agora está tudo desarrumado. Se calhar não funciona o método que utilizou. Se calhar arrumou, não organizou. Porque existe muito esta mistura de palavras. Arrumação é muito diferente da organização. Porque isto está arrumado. Se isto estiver misturado e tudo fechado, está arrumado. Ninguém vê. Mas não está organizado. Desta forma, não. Cada coisa tem o seu lugar. E vai-se manter. Como está identificado, vai-se manter essa organização. Tu podes tirar este pijama e a Manuela daqui um bocadinho chega aqui e sabe que está aqui a dizer que é pijama e volta a guardar. Para os miúdos, podem ter desenhos alusivos àquilo que está guardado em cada gaveta. Sim, porque as canistas que ainda não sabem ler e não conseguem identificar podem fazer a associação dessa ideia. Exato. Aqui colocaria uma meia, aqui uma cueca e aqui um pijama. Para ele chegar aqui e perceber o que é que estava cá dentro. Outra coisa que eu fiz aqui neste caso foram as dobras em conjunto do pijama para facilitar exatamente a sua manutenção. O que é que acaba por acontecer? Hoje surge uma camisola, vai para lavar, mas as calças ficam aqui. Se elas estiverem desaparilhadas, vamos ter peças soltas. Vem andar sempre desemparilhado, não é? E acaba por dar muito mais trabalho e não usam em conjunto. E não é esse o objetivo. Se é um conjunto, convém estar junto. E facilita também muito, não só na parte do pijama, mas também quando são fatos de treino, quando são t-shirts e calções em conjunto. Dobrar logo em conjunto. Tudo o que seja duas peças que se usem em simultâneo, podem ficar arrumadas dessa forma. Exatamente. Fica muito mais fácil. Primeiro porque às vezes são os pais que vão vestir as nossas crianças e eles não sabem muito bem conjugar. Desculpem lá, pais. Mas às vezes acontece muito isso. E mesmo as crianças, às vezes vestem uma t-shirt que nada tem a ver com as calças. E as próprias crianças, à medida do seu crescimento, vão tendo o seu gosto pessoal, não é? E as próprias pessoas querem vestir determinada roupa. E então é muito mais prático se estiverem em conjunto porque vai facilitar aqui o processo de escolha da roupa e ele próprio saber o que vai vestir. Uma dica que eu dou sempre é utilizar em organizadores, por exemplo, ao domingo, o que é que eu faço? Separo logo a roupa para a semana toda. É uma das dicas que eu costumo dar a quem me acompanha nas redes sociais, precisamente para facilitar as manhãs. Por exemplo, separo logo o dia todo. Deixar tudo organizado durante a semana. Põe num organizador numa cesta e fica a roupa da segunda à sexta já preparada para as manhãs cheirem muito mais calmas. Vai evitar que haja aquele stress matinal. Há sempre. Mas liberta aqui um bocadinho a carga de stress. Outra coisa que nós podemos fazer para aproveitar o espaço são as dobras verticais. O que é que acontece com uma dobra vertical? Conseguimos ver tudo o que temos porque se tivermos as dobras tradicionais, vamos fazer montinhos e o que é que vai acontecer? Imaginem que tem aqui seis ou sete t-shirts e nós queremos a de baixo. Vamos tirar a de baixo e isto vai cair tudo. Então está sempre a utilizar as que estão em cima, não é? E as de baixo não chegam a ser utilizadas. Exatamente, acabamos por utilizar sempre a mesma t-shirt. Porquê? Porque não vemos as outras. E quantas vezes em processos de desapego nós nos apercebemos que temos imensa coisa. Às vezes já nem nos lembrávamos, não é? Era que tínhamos essa peça de roupa. E muitas vezes não nos lembramos que temos ainda com etiquetas, coisas que podem ser usadas ou então que podemos doar e tornar outra família feliz porque a nós já não nos acrescenta. Porque se nós não nos lembramos dela é porque não nos faz falta. Muitas vezes é isso que acontece. Outra coisa que nós também pedimos... E a explicar como é que se faz a dobra vertical? Pronto, posso explicar. Então, é muito simples. Vou só aqui recorrer ao meu gabarito para vos mostrar, que são os moldes para facilitar aqui a padronização das dobras. Então, basicamente, eu encontro o meio da peça, dobro de um lado. Aqui a base da dobra da vertical é sempre fazer um retângulo. E com isto, tendo em conta que é um miúdo, vou deixar sempre a parte de estampada para facilitar a escolha da sua roupa. E pronto. É isto. Como podem ver, ele consegue identificar sempre o que vai vestir e fica aqui na vertical. É bem mais prático para encontrar. Pois é, conseguimos ver tudo. E quando temos poucas peças numa gaveta, podemos utilizar o método, a técnica, que é a cascata, que sobrepõe. Pronto. Deste lado já está. Ao abrir a gaveta, conseguimos identificar todas as peças de roupa. Conseguimos ver tudo o que temos. Como podem ver aqui, que é o caso, está tudo identificado. A camisola do Manuel e as tichetes do Manuel. Como podem ver, está tudo organizado. Estão todas visíveis. Sim. Está no mesmo espaço, mas tem categorias diferentes. Conseguimos, com a identificação, fazer essa tal organização e subcategorias. Outra coisa que não sei se costumam fazer, mas eu aconselho sempre, porque muitas das vezes as pessoas não sabem como começar. Então, eu digo sempre, comece pela ordem de gavetas. Ok, a ordem de gavetas. O que é que se veste primeiro? E o que é que significa a ordem de gavetas? A ordem de gavetas, imaginemos. Temos aqui, três, quatro gavetas. O que é que uma pessoa, ou quem está a ver em casa, vai pensar? Ok, tenho quatro gavetas. O que é que eu guardo em cada gaveta? Qual é a ordem da escolha? Por que é que vou pôr as cuecas aqui e não ponho aqui? É pela ordem que nós vamos nos vestir. Ok. Ok? Então, isso vai nos facilitar. Aqui, ok, aqui está a roupa interior. Então, tu trageres nas primeiras gavetas, as primeiras peças de roupa que vamos vestir. Sim, e por aí, exato. Aqui, partes de cima, partes de baixo. E aqui, temos as calças de um miúdo crescido, para vos explicar como é que podemos dobrar umas calças na vertical. As calças como estão ali, e o que é que nós vamos fazer? Vamos encontrar aqui... De forma que também há o compinho de espaço na gaveta. Exato, que é o objetivo deste projeto. Vamos juntar aqui as duas calças, as duas pernas. Podemos utilizar o gabarito pequeno. Encontramos esta parte daqui, do biquinho, vem sempre para dentro, com o intuito de fazermos o tal retângulo que estava a falar há pouco. Damos aqui uma dobra e outra dobra. Aqui, em relação ao número de dobras que eu dou, depende muito da altura da gaveta. Dessa forma, reduzimos quase para metade o espaço que estava a ocupar. Sim, sim. É muito, muito mais prático. Como podem ver aqui, podemos fazer várias filas, porque elas são estreitas, e vai-nos fazer com que se ocupe muito menos espaço e tenhamos uma visão clara e ampla de tudo o que nós temos na gaveta. Também podem... Existem várias formas de se guardar calças, como, por exemplo, temos aqui este organizador, que é fantástico também, porque ao puxarmos conseguimos ter uma visão também muito clara e muito prática de se usar com esta solução. Existem várias formas mesmo de se guardar. Existem... Podemos guardar também em prateleiras, em pilhante. Não recomendo que o façam com muitas peças de roupa, para evitar exatamente aquilo que estávamos a falar há pouco, de ficar desarrumado. Há muitas pessoas que não têm gavetas. Vamos utilizar prateleiras ou recorrer a acessórios para fazer o efeito gaveta, que também é uma solução. Por exemplo, este aqui é ótimo precisamente por isso. Conseguimos organizar sem gaveta, colocando isto nas prateleiras. Está identificado e... Aí substitui uma gaveta. Substitui, faz o efeito gaveta. E eu utilizo muito em projetos precisamente por isso. Na Santos da Massar tem aqui duas questões. Se colocarmos a roupa numa cesta, não vai ficar engelhada? Não. Porque com a dobra certa, claro que o ideal seria sempre pendurar para ela não ficar marcada. É sempre o ideal. Se eu vendo espaço, eu recomendo sempre que o pendure. Sejam t-shirts, desde que não sejam malhas, de finas que possam estragar, eu recomendo sempre que o pendure. Porque, independentemente da dobra, sejam em cesta, gavetas ou prateleira, vai vincar sempre. Há umas que vincam mais do que outras. Quanto mais cheio estiverem os roupeiros... E também tem a ver com o tecido da t-shirt, não é? Tem a ver com o tecido. Tem a ver com a quantidade, porque quanto mais cheio, mais peso tem, mais vai marcar. Porque não marca mais do que uma daba tradicional. Por exemplo, é exatamente a mesma coisa. Temos é que ter algum cuidado com a quantidade de peças que colocamos nas gavetas. Precisamente para não marrotar muito mais. Claro. Ok. Outra questão. Se o roupeiro não tiver gavetas, se forem apenas prateleiras, qual a sugestão de arrumação? Vamos recorrer aqui a estes organizadores, que são fantásticos. Essa é uma boa solução, não é? É ótima, porque nós conseguimos não ter as coisas empilhadas. Imaginemos que tudo isto são prateleiras. Iam ficar sobrepostos, cada uma na sua prateleira, e iam fazer muito bem a função de uma gaveta. Essa é uma boa alternativa? É, é uma ótima alternativa, porque nós conseguimos aqui guardar imensa coisa. Aliás, nós temos à venda nas nossas lojas. Sim, este aqui é ótimo. Tem aqui um bom tecido resistente. Outra questão, Bruna. Onde comprei esta peça para fazer a identificação? Na loja de Organizar com Alma. Podes passar, podes passar a publicidade. Portanto, esta peça foi criada por ti, não é? Essa peça está à venda. Portanto, esta, como os moldes para dobrar, estão à venda na minha loja online, que é Organizar com Alma. Outra dica, que eu estou a olhar para ali e estava-me a lembrar, que é muito importante. Nós temos muita umidade nas nossas casas. Ainda não tinha falado sobre isso. Mas existem alguns truques que nós podemos utilizar para reduzir, porque a roupa fica a cheira a mofo. Principalmente as roupas, que são espaços mais fechados, poucos ventilados. Exatamente. E o que é que eu recomendo? Nada mais, nada menos do que essas bolas, estes circulares de cedro. Nós podemos utilizar só assim, porque elas já vêm com um cheiro bastante agradável. E isto são antitraças, porque os espaços com umidade são certinhos para atraírem traças e bichinhos. Sim, é convidativo para atrair as traças. Então, com estas bolinhas de cedro, existem várias formas. Estas estão aqui à venda na vossa loja. Elas têm este orifício, não é? Que se coloca no cabide. Sim, sim, têm aqui para colocar no cabide. Podem colocar também em gavetas só assim. E sempre que sentirem que já não está a libertar num cheiro, podem colocar óleos essenciais. Porque vai trazer ainda um aroma mais fresco à nossa roupa. Podem também colocar saquinhos de organza com pauzinhos de giz, por exemplo, dentro dos roupeiros. Faz o efeito também para a antitraça e a umidade. E o produto que tu referiste, nós temos à venda também nas nossas lojas, não é? Sim, sim. Podes mostrar só a embalagem para identificar. São estes aqui que são ótimos, que são naturais. E outra coisa que é importante, a escolha do cabide. Nós ainda não tínhamos falado sobre cabides. Quando nós temos espaços muito pequenos, eu recomendo muito os cabides de voluto, porque são super estreitos. São de 360 graus o gancho e são ótimos para os miúdos. Porque hoje metem assim e nós não temos... E também têm a função de interrapante, não é? Sim, sim. Fazem com que não seja fácil de escorregar. Como podes ver, aqui não escorregam. E são ótimos para quem tem aquelas peças mais finas, mais delicadas. Temos é que nos adaptar um bocadinho à peça que temos. Se tivermos um casaco muito grande, temos que ter um cabide com estrutura. Agora, quem não tem problemas de espaço, podem utilizar os de madeira que também são ótimos para essa função. Sendo que, quando são peças finas, acabam sempre por escorregar um bocadinho nos cabides. Está bem? Ok. Pronto. Aqui também temos outro pijama já identificado. Está também em conjunto, como podem ver. É muito mais fácil nós pegarmos, porque já está completo, do que estar a abrir outra gaveta à procura dos calções ou das calças. E está dobrado da forma que tu explicaste. Exatamente. Pode estar assim, que nós conseguimos ver logo como queremos, a frente para nós. E pode estar só assim, como está aqui, mas dentro do organizador. Porquê? Porque sabemos que é o lugar dele. Quando tudo tem o seu lugar, até pode estar a maior confusão do mundo. Mas é fácil de identificar. Tudo tem o seu lugar e chega ao final do dia e vamos só voltar a colocar no espaço. Porque está fácil de identificar, é só guardar. E realmente esta forma de organização dá para várias idades, não é? Sim. Como tu explicaste. Como estava a explicar. E vai desde uma idade mais nova até a adolescência, facilmente identifica a roupa que se quer usar. Sim. E mais do que isso é a forma visível, a forma como fica tudo muito visto, muito fácil de se usar, fácil de pegar, está acessível. E qualquer pessoa chega aqui, consegue perceber o que é que está. Pronto. E é um bocadinho isso. E a poupança de tempo que se ganha, não é? Sim. Porque identificamos a peça rapidamente. Rapidamente. E não está. Oh mãe, onde é que está o t-shirt? Não sei onde. Qual é a gaveta que está? Não está. Está pendurado. E faz com que as crianças sejam mais autónomas. Exatamente. É uma das minhas lutas. É mesmo essa. Uma das minhas missões é eu levar a praticidade à casa das pessoas e dar autonomia às crianças. Tanto a nível de livros, a nível de brinquedos, para eles próprios saberem o que querem. E é isto que a organização também lhes traz. Qualidade de vida. Esta organização, que tu referiste no início do nosso workshop, é importante envolver também a criança nesta tarefa, não é? É, porque isso vai levar com que ele seja autónomo para ter as coisas, por exemplo, com uma criança que saiba onde estão as coisas, não estiver envolvida, ela nunca vai saber. Mais rapidamente vai chegar ao sítio. Vai chegar ao sítio, vai saber o que quer e não vai desarrumar. Porquê? Porque está lá, está visto, ele sabe onde está. E no limite, quando está, por exemplo, uma das coisas que eu faço em projeto é envolver a criança, sim, na parte da deseleção, que é muito importante. Há coisas que eles gostam, mesmo que não esteja ainda já em bom estado ou que já não sirva, eles ainda gostam e nós tentamos levar aquilo à caixinha das memórias, por exemplo. As primeiras roupinhas também podem guardar na caixinha das memórias, aquele desenho especial. Porque nós temos tendência a acumular os trabalhos da escola durante anos em caixas. Então o que é que eu faço? Eu recomendo muito isso. Tiramos fotografias e chega ao Natal podemos fazer um embrulho com os desenhos e oferecer a alguém da família com os desenhos que foram feitos. É uma boa sugestão. Porque guardamos na mesma memória, em formato digital e damos aquela recordação a alguém especial para nós, libertando o nosso espaço, que é o que nós pretendemos. Lá em cima temos aquela caixa que é ótima para organizar, a roupa da outra estação. Coisas mais grossas que ainda não estão boas para usar agora, estão ali guardadas, estão acessíveis e quando for a mudança da estação agora para o inverno é só trocarmos. Também está vindo na nossa loja, não é? É, esta também é a vossa. Também está aqui no setor da arrumação de roupeiros. E várias medidas que depois permitem guardar várias peças. Vários tamanhos e várias cores. Várias cores também. Sim. Bruna, tem aqui outra questão. A sequência de cores, ou seja, o degradê é importante? Consideras que seja importante? Não acho que seja muito importante. Acrescenta beleza. Mas vai depender sempre muito da preferência da pessoa. Eu posso não organizar por cores. É mais uma questão de estética. É uma questão de estética, mas não só. A nível de ordem de cores é um bocadinho de pessoa para pessoa. Existem vários métodos de fazer. O que eu acho é que fica muito mais fácil nós identificarmos aquilo que queremos. Se hoje me apetece vestir amarelo, eu já sei que está aqui. Chego aqui, ok, está aqui nos amarelos. Me apetecer assim o preto. Ok, isto aqui não está organizado por cores. Ajuda também se quiserem utilizar uma determinada peça de roupa, sabemos lá qual é a cor que queremos. Exato, facilita muito a parte da escolha. Isto não está organizado por cores, está bem? Isto está organizado por categorias. Porque se fosse por cores numa situação normal, o que eu faria era isto. Do mais claro para o mais escuro. Ou então podem fazer do mais escuro para o mais claro. Até porque estas técnicas aplicam-se a qualquer um de nós, não é? Sim, sim. Hoje estamos aqui. Hoje estamos em quarto de criança. Estamos a falar sobre o quarto de criança, mas qualquer um de nós pode também fazer esta técnica de organização. Podem fazer em vossas casas. Por exemplo, tenho aqui uma peça infantil que facilmente também é dobrada com dobra vertical e é muito prático. Temos que ter atenção à forma como dobramos para não estragar as golas neste caso. Portanto, tudo o que puderem pendurar, pendurem que é muito mais prático e mais fácil para nós que vamos dobrar e para as crianças que vão vestir. Já está. Esta parte acho que ficou bastante claro, ficou fácil e qualquer criança que chega aqui saiba o que vai vestir para amanhã para a escola. Ok. Se entretanto lembrares de uma questão, podemos voltar aqui ao espaço do nosso roupeiro. Temos aqui a roupa interior que também é dobrada na vertical. Tudo é dobrado na vertical aqui neste roupeiro. Precisamente para facilitar aqui a escolha e a organização, porque nós queremos uma poupança de tempo e de espaço. Está bem? As mãinhas e as coquinhas dos miúdos. Pronto. Tem alguma questão? Por enquanto ainda não. Pronto. Tanto avançamos aqui no nosso cenário, vamos agora aqui ao parque simulação de um quarto, não é? Sim, escolhemos aqui este modelo precisamente porque nos traz aqui uma bastante funcionalidade. Temos aqui espaço para arrumação, mas também podemos decorar. Esta solução é ótima para guardar os livros da escola, os dossiers. Podemos acrescentar aqui também alguma decoração. Os jogos também é aquela parte que nós conseguimos acumular imensos brinquedos e jogos. Uma dica que eu tenho para vocês, que é muito fácil e prática, é ao longo da vida das nossas crianças, nós temos tendência a acumular imensos puzzles, porque eles adoram isto, mas isto cria muito volume. Esta caixa tem nem é das piores. Mas quando são muitos, ficamos com pilhas e eles depois não sabem e depois é uma confusão. Então o que é que nós vamos fazer? Depois há a questão das peças, não é? São aquelas peças que se perdem com facilidade. Sim, porque depois fica tudo misturado e depois acabam por perder e depois fica um bocadinho confuso. Mas lá está, quando nós fazemos esta tal de seleção, não se aplica também só na roupa. Também fazemos nos brinquedos, nos livros. É envolver tudo. E aqui sim, é muito importante nesta parte fazer o desapego com a envolvência da criança. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar nesta caixa e vamos cortar. E vamos fazer como? Vamos utilizar estas bolsinhas transparentes para guardar as nossas peças do puzzle. Vamos deixar de ter isto e vamos cortar aqui a imagem correspondente ao jogo, ou neste caso ao puzzle, recorrendo aqui a um x-act. É muito prático. Porquê? Ou seja, tu sugeres iluminar a caixa onde vai o puzzle. Exatamente, iluminar por completo. Porquê? Porque se calhar numa estante, numa prateleira, nós conseguiríamos pôr 4 a 5 caixas de puzzles. Mas há minutos que têm muitos e está tudo bem com isso. Então vamos eliminar isto de forma a criar menos ruído e vamos fazer esta solução, que é super prática, super económica. E eles conseguem ver o puzzle que têm porque fica assim, identificado. Isto vai fora e fica tudo assim. E depois também é que nós guardamos isto. Então esta bolsa tem que ser transparente, não é? Que é para identificarmos facilmente o que está lá dentro. Convém que seja transparente para ser mais fácil. Mas, estando identificado, também podemos escrever o nome que corresponde. E vamos utilizar aqui este organizador. E ficam aqui os nossos puzzles todos guardados. E esta caixa fica dedicada apenas aos puzzles. Chegamos aqui. Como podem ver, ficam aqui todos. Esta organização na secção que tu referiste há pouco. Até para os puzzles, não é? Exatamente. Até para os puzzles. Nós conseguimos levar a organização a tudo na nossa vida. Como podem ver, fica muito mais clean, organizado. E não precisamos de cartão. Podemos pôr na reciclagem. Ok. E depois temos aqui a secção dos livros. Existem várias formas de se organizar livros. Quando os meninos são mais pequenos, devemos recorrer à frente dos livros. Guardar só assim, de frente. Mas, quando já são mais crescidos, podemos pôr a lombada de fora para eles escolherem. Outra forma... Então, isso é de acordo com a idade, então? Sim, acompanha crescimento, como tudo. Tanto que, como podem ver, isto foi acompanhando todo o crescimento da criança. Desde brinquedos até à roupa. Desde peças pequenas. E outra forma também... Esse problema, por acaso, que tu explicares, faz toda a diferença dos livros, não é? Faz, porque eles assim conseguem chegar aqui e sabem qual é o livro que vai escolher. Porque os meninos pequenos, esta solução na vertical para eles... Pois mais não se reconhecem pelas imagens, não é? E é muito mais atrativo pelos desenhos. Outra forma que nós podemos recorrer, outro organizador, são sacos de papel para guardar os nossos peluches, que nunca sabemos o que é que devemos fazer com eles e assim acompanha a criança pela casa toda. Achas que é mais profissional do que as tradicionais, digamos assim, caixas de plástico? Sim, porque nós conseguimos acrescentar alguma beleza e podemos acrescentar aqui alguma decoração. Estes sacos são ótimos porque eles podem desenhar o que está lá dentro, por exemplo. Podemos também recorrer a baús deste género que sejam mesmo dedicados, que são aqueles puros que são em caixa de arrumação, que são ótimos para guardar brinquedos, porque não só tem um local, um lugar certo para guardar os brinquedos, mas também acrescenta a beleza e decoração no espaço, no quarto, neste caso. Porque se nós fôssemos fazer só, simplesmente, uma caixa plástica, ia ficar só aqui a ruído de visual. Bueno, só antes de avançarmos no quarto, voltamos aqui ao roupeiro, surgindo aqui umas questões relacionadas com o roupeiro. Como dobrar roupas de cama? Alguma dica? Em conjunto. Recomendo que o façam em conjunto. Para facilitar também a parte do tirar e, estando tudo junto, vamos ter apenas um espaço dedicado a lençóis, porque quando acontece que estão separados, temos um sítio para as almofadas, um sítio para o lençol de cima e um sítio para o lençol de baixo. E ganhamos espaço juntando tudo, fica muito mais prático. Não tenho nenhum lençol aqui para vos mostrar as dobras, mas podem ver no meu Instagram que tem lá um vídeo a mostrar. E porquê em conjunto? Porque facilita não só a parte de quando vamos tirar, pegamos só num conjunto, imaginemos que isto é nada a ver, mas vamos fazer de conta que isto é um lençol de fora, o lençol de cima e este é o lençol, o tal lençol de elásticos. Imaginemos, este aqui já está dobrado, vamos pôr aqui um retângulo para ser mais fácil de visualizar e o de baixo, o dos elásticos, vamos colocar à medida e no centro. Fica aqui e vamos colocar aqui ainda as almofadas ou as franhas, como quiserem chamar. O que é que vai acontecer? Eles estando todos juntos, quando nós vamos pegar, temos aqui um conjunto de lençóis, já está aqui e é só um espaço que está a ser ocupado. Ou seja, fica uma única peça. Fica uma peça única, fica em conjunto, fica peça única e o que é que vai acontecer? É um espaço só que está a ser utilizado e dedicado a isto. Se fosse de outra forma, teríamos aqui, lá está, três categorias. Iamos estar a desperdiçar espaço e tempo. É muito mais fácil de encontrar assim. É muito mais fácil de chegarmos aqui e pegarmos e levarmos para a cama. Tenho aqui outra questão, não sei se é possível, mas talvez consigas explicar. Pode mostrar como dobrar a camisola vertical com a gola? Com o gorro? Com a gola. Esta? Sim, deve ser esta porque realmente é que tem a gola. Então, aqui as t-shirts e as dobras verticais são muito do mesmo. São muito simples de fazer. A frente fica sempre para baixo. Vou colocar aqui este gabarito porque a peça é pequena. Vou encontrar o centro da peça, da t-shirt do polo neste caso. Uma dobra assim. A manga sempre o mais para fora possível, de forma a não criar muito volume na roupa. Do outro lado, exatamente a mesma coisa. Temos aqui um retângulo e vamos fazer então aqui a dobra vertical. Deixamos aqui sempre um bocadinho. E eu já vou explicar porquê. Porque ao dobrarmos desta forma, se estivesse assim, o que é que ia acontecer? Ia sair. Ia ocupar mais espaço, não é? Sim. E agora aqui está tudo do mesmo tamanho, que é para isso mesmo que serve o nosso molde para padronizar a dobra. E pronto, está na vertical e guardamos assim. Com cuidado, porque aqui podem guardar assim, conseguem ver a gola ou podem guardar assim, que não vai estragar também a gola. E novamente fica visível e fácil de encontrar. E fica visível e com pouco espaço. Conseguimos guardar imensas t-shirts aqui. Como podem ver, conseguia guardar tudo isto só de um lado, que de outra forma, em montinho, empilhando, não ia conseguir. Como podem ver também, o gabarito ajuda imenso nesta parte. Não é só para padronizar e para a roupa ficar bonita. É porque ganhamos espaço. Porquê? Porque eu chego aqui e consigo perceber que vou precisar de duas filas. Se for assim, consigo fazer três filas de roupa. De outra forma, com a dobra tradicional não ia acontecer. Ok. Querem que também possa-vos mostrar a dobra. Com o capuz. Que é sempre um dilema. Nunca sabemos como guardar, mas eu vou-vos explicar assim. Também tem uma técnica, não é? Tem. Tudo tem técnica. E depois é muito personalizado, não é? Porque há pessoas que gostam de uma forma e de outra, a organização é muito personalizada precisamente para fazer face a necessidades de cada família. Cada família é uma família e temos que respeitar essa mesma rotina. Então, como podem ver, o gorro fica para dentro. Se quiseres, também podes fazer, utilizar aí a nossa secretária. Talvez tenhas mais espaço. Talhar aqui tem mais espaço. Vamos fazer aqui. O gorro vem para dentro. Vamos achar aqui o nosso centro da camisola. A base, como vos estava a dizer, é sempre o mesmo. Retângulo. A manga vem para baixo. O mais juntinho de fora possível. Deste lado a mesma coisa. Existem várias formas de se dobrar. Esta é a que eu me adapto melhor e que funciona para mim. Vamos até aqui. Deixamos um palmo. E voltamos a guardar. Podem fazer assim. E já está. E conseguimos colocar na nossa gaveta. E cá está. Novamente. Fácil de encontrar e ocupar menos espaço. E ocupa muito espaço. E da forma organizada, como tu explicares, por categorias, por secção. E fica por categorias. Exatamente. E é muito mais prático para quem está a guardar e para quem está à procura também. Porque nem sempre somos nós. Claro. Temos ajudas e tudo isso. E é muito mais fácil estando tudo organizado. Porque uma casa organizada, mesmo que esteja suja, vai sempre estar mais limpa que uma casa limpa. É fundamental mantermos esta organização, não é verdade? Sim. É. Traz-nos muita qualidade de vida. Pode parecer um clichê, mas ganhamos mesmo qualidade de vida. A organização traz muitos benefícios na nossa vida. Ok. Porque quando nós temos a casa, principalmente os espaços desarrumados, dificilmente os minutos têm noites tranquilas. Porque há muito ruído, há as coisas fora de lugar. E isso, a nossa casa é o nosso espelho. Portanto, acabamos por estar a passar para a casa aquilo que sentimos e nós, ao contrário, sentimos, recebemos aquilo que a casa nos está a transmitir. E é muito importante isto. E dessa forma temos em contínua as crianças, portanto, desde nós, o sentido da organização. Da organização e da responsabilidade. Claro. Porque estarmos a dar-lhes essa autonomia, estamos a atribuir também a responsabilidade. E tornam-se adultos, espero, muito mais independentes, muito mais organizados e mais responsáveis. Ok. Por enquanto não tenho questões, mas apel para quem nos está a ver. Se quiser colocar as suas questões, já sabe, através das nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Aliás, onde estamos a fazer a transmissão do nosso workshop em direto. Eu e a Bruna estamos aqui para vos esclarecer. Bruna, então, voltando aqui ao nosso quarto. Voltando aqui ao nosso quarto. Existem algumas técnicas que nós podemos utilizar também para organizar brinquedos. Estávamos a falar há pouco das caixas transparentes. As caixas transparentes são um ótimo aliado à organização, precisamente porque são fáceis dos miúdos, por exemplo, guardarem os legos, aquelas mais pequenas para as peças. Legos e puzzles são os brinquedos mais chatos, digamos assim, porque as peças espalham-se com facilidade. Exatamente. E, por exemplo, neste caso, imaginemos que temos aqui caixas de legos. Eu colocaria por cores, depende muito da criança, mas podíamos por cores, por jogos, em caixinhas transparentes e podiam ficar aqui guardadas. Porquê? Porque não dizia acrescentar ruído visual ao nosso quarto, ao nosso espaço. Mas estava acessível também à criança, chegava aqui e tinha o espaço. É importante que tudo tenha o seu espaço e que seja delimitado em conjunto com a família. E a criança é que vai brincar, portanto, tem que estar a funcionar para ela. Dar-lhes essa liberdade de, ok, como é que tu preferes? Preferes desta forma ou preferes desta? Porquê? Porque ele assim vai guardar. Vai ter aquele gosto de voltar. Deixar a criança decidir. Sim, porque aí ela vai se sentir responsável pelas suas coisas. Fui eu que escolhi assim e eu vou ter esse cuidado. É difícil ao início em que tiro isto, mas se for um processo natural e que vai acompanhando o crescimento da criança, ao longo prazo tem muitos benefícios. E dessa forma, se calhar, acaba por também arrumar, não é? Normalmente as crianças têm tendência a arrumar, brincar e depois já não vão arrumar os brinquedos, se calhar dessa forma até acabam por fazê-lo. Sim, e uma técnica que é muito utilizada, pelo menos é muito comum, é chamada a técnica rodízio. E o que é que é a técnica rodízio? É, normalmente os nossos filhos, as nossas crianças têm muitos brinquedos. Chega o Natal, têm carradas de brinquedos, não sabem muito bem com o que brincar e então o que é que é feito? Nós damos a possibilidade de escolher os preferidos para aquele momento, porque hoje é uma coisa, amanhã já é outra. Mas só ficam, imaginemos, temos 15 brinquedos e ele escolhe 5. Aqueles 5 ficam expostos ou guardados no armário ou guardados no baú, onde quer que seja. E passado daqui a um mês a um mês e meio, voltamos a guardar, guardamos aqueles primeiros 5 e trocamos por outros 5. Então vamos rodando e vamos dando a possibilidade à criança de brincar com tudo. Porque quando está tudo disposto, têm muita opção de escolha e não... Ficam mais confusos, não é? Exatamente. E o que é que vai levar? É que não brinquem com nada. Facilmente se fartam, começam uma brincadeira com um brinquedo e depois a põem de parte e vão para o outro. É isso. Também consideras que é importante também destralhar os brinquedos. Sim. As várias fases, depois, de acordo com as várias idades. Exato. E é muito importante envolver a criança nesta parte. Por um lado, existe a responsabilidade de estar-lhes a dar o poder de escolha, mas depois também temos que ter aqui algum pulso firme para eles não lhes deixarem, porque senão vão ficar com tudo. Estão partidos, mas eles vão querer ficar com tudo. Temos que ter aqui... As vezes que é importante ser a própria criança a decidir qual é o brinquedo que quer ficar e aquele que... Porque eu posso achar que é isto o brinquedo preferido do meu filho, mas na realidade eu prefiro isto. E eu vou-lhe estar a tirar o preferido para dar a outro menino ou vou deitar fora porque está estragado. Não acho que seja... É o meu nível... Esta é a minha visão. Existem várias formas de fazer, mas eu acho que é fundamental porque ele pode-se lembrar amanhã daquele brinquedo e nós deitamos fora e ele nem sequer teve direito de escolha. Portanto, acho que é importante, precisamente por isso. Outra coisa que nós também, a parte do desapego, como eu estava a dizer há pouco, não é só na roupa. Existem... É muito importante nós fazermos essa escolha e agora com a escola é muito comum nós chegarmos a setembro e retirar tudo, ver os brinquedos, os carros que já não têm rodas, as motas que já não têm rodas. Não faz sentido ficar, está estragado. Eu tenho uma questão que vai ao encontro do que tu estás a falar. Como organizar livros escolares e dias anteriores? Podemos guardar em caixas, por exemplo. Caixara, é o que tu estavas a falar. Portanto, tudo aquilo que já tínhamos nos outros anos, temos que reorganizar e normalmente é nesta altura do ano, não é? Depois das férias, mês de setembro. Sim, porque se fizer sentido, podem sim guardar, podem colocar em caixas transparentes, que é o que eu recomendo sempre ser mais fácil de sabermos a que lá está e identificar. Por exemplo, são os livros do Manuel do Nuno Ano, estão ali. São os livros da Leonor do Quinto Ano, estão ali. E dedicar um espaço só para aquilo. Podemos sempre recorrer a... Não recomendo que o façam em caixas de cartão, porque facilmente apanham a umidade e vão danificar os livros. Faço... Peço então que fazerem... Então também convém guardar num sítio que não seja úmido. Sim. Por isso mesmo é que eu recomendo que o façam em caixas de plástico precisamente por isso. Exatamente. Para não destragar o que está lá dentro. Outra coisa que... E o facto, desculpa Bruna, só antes de avançar, o facto de guardar, por exemplo, no quarto, se não tivermos outra alternativa, achas que é aconselhável? Ou achas, por exemplo, livros escolares que já não estão a ter utilidade, deveria-se guardar noutra zona da casa? Se calhar seria importante vermos se vamos voltar a utilizar. Se calhar daqui a 5, 10 anos já não faz sentido nenhum termos aqueles livros. Não é? Porque se calhar vai mudar. Se calhar é mais fácil doar. Claro. Podemos pôr isto um bocadinho aqui nesta perspectiva. Vou precisar. Faz sentido. Eu não tenho espaço. Faz sentido estar a ocupar o único espaço que tenho, que é aquele com caixas de livros anteriores. Ele ainda falta 5 anos de escola. É percebermos aqui um bocadinho as nossas... É fazer uma avaliação das necessidades, não é? Sim, percebermos. Porque se é assim, se faz sentido, se tem mesmo que ser, ok, não há problema nenhum. Colocamos uma caixinha. Mas a partir do nosso quarto já não é assim tão úmido como a arrecadação. Pode ficar numa caixa de tecido como estas, que são respiráveis e que são ótimas para guardar a longo prazo. Também é preciso ter atenção à forma como nós vamos acomodar as nossas coisas. E o material que vamos utilizar para guardar precisamente essas peças. Exato, porque se nós queremos guardar é porque gostamos delas. Não vamos guardar de qualquer forma para depois deitar para o lixo. Vai-se estragar se não estiver bem guardado. Outra coisa que eu queria falar convosco, como eu tinha falado, é ao longo do... Na nossa vida, já disse isso, vamos a guardar de roupa. Temos um filho e queremos ter mais. Como é que nós vamos guardar a roupa de um filho para o outro? Caixinhas transparentes ou então em tecido, mas com a garantia de que vamos guardar num sítio seco para não criar umidade. Nós queremos guardar para voltar a utilizar, não é? Então vamos cuidar das nossas roupas. E podemos utilizar caixinhas transparentes. Esta é uma boa solução, por exemplo, desta caixa. Num carro fechado e seco, sim. E as vossas plásticas são ótimas, vocês têm uma solução também muito boa, que são respiráveis, que é muito boa. E o que é que eu utilizo? Utilizo então ou as bolinhas de cedro, para não atrair umidade nem muito, como estas. Como por exemplo estas que tu preferiste a pôr. São as que eu compro aqui. E também os pauzinhos de giz em sacos de organza. Temos a roupa já guardada e guardamos por ano. Por exemplo, dos 0 aos 6 meses, ou dos 6 aos 12 meses, podem, se for muita roupa, podem guardar por categoria. Cada caixa com a sua categoria. Só o body, só a roupa interior, só t-shirts, só camisolas. Ou então, tudo junto, mas por idade. E o que é que isso vai acontecer? Vai estar bem guardada. Quando for a altura de outro bebê, vai estar em ótimo estado. Se não vamos ter outro bebê, se calhar faz... Lá está. Vamos pensar bem. Selecionar as peças. Selecionar as peças, porque é assim, podemos não querer outro bebê, mas há sempre aquela peça especial que nós queremos guardar. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos guardar aqui na nossa caixinha das memórias e vai acompanhar o crescimento. Isto é um exemplo de uma caixa onde nós podemos guardar aquelas peças, temos mais afinidade e queremos guardar. Em caixa de sentimentos, sim. E então o que é que vai acontecer? Fica aqui a primeira xuxa, a primeira roupinha do bebê. Ou aquela carta que era muito especial, um postal de um amigo, de uma viagem. Uma chupeta. Que nós queremos guardar para sempre na nossa vida, mas que não vamos estar a pôr numa arrecadação, por exemplo. Ou até pode ir, não há problema nenhum com isso. Mas assim nós conseguimos até acrescentar a decoração do quarto e está sempre lá. Está lá sempre. Porque as memórias nós devemos guardá-las no coração, não no roupeiro. Claro. Bruna, acho que é uma excelente forma para terminarmos um workshop. Mas queres acrescentar alguma coisa que seja importante, que tenha ficado por dizer ou que não tenham perguntado? Assim, de repente, não. Mas também se tiverem alguma dúvida podem-me enviar mensagens que eu tenho todo o gosto de responder. Sim, sem problema. Na tua página do Instagram. É a mais fácil do Instagram, não é? Sim, é mais fácil do Instagram. Queremos fazer mais atualizações no Instagram. Sim. Ok. Bruna, então resta-me agradecer-te. Muito obrigado por teres regressado também connosco agora nos nossos workshops da casa. Obrigado pela tua presença. Obrigada pelo convite. Foi certamente muito útil. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra, como disse, estar aqui convosco na vossa casa que tanto me recebe. Sim, porque eu venho muitas vezes aqui, como já sabem. Nós também gostamos de ter-te aqui. Já sabem, se quiserem seguir a Bruna Salgueiro, a página do Instagram, Organizar com Alma. Está correto, Bruna? Está certíssimo. Ok, pronto. Uma vez mais, obrigado. Obrigado. Obrigado também a si que nos esteve a acompanhar no nosso workshop da casa. Nós voltamos no fim deste mês, nos dias 24 e 25, com o evento relacional Dias Pro. Contamos com a sua presença. Até lá. Muito obrigado e uma muito boa tarde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto